É, men, eu quero ser bem honesto pra vocês, tá? Já faz um tempo que eu ando querendo voltar a jogar esse game E, velho, hoje eu estou aqui nele, né? Anime Fighters E, mano, se você gosta, se você curte, se você quer que eu jogue, já comenta aí, mano Porque, né, velho, a gente tá aqui pra mais um videozão E, cara, Anime Fighters eu acho que foi um dos jogos de Roblox, onde eu gastei mais dinheiro, né? Até porque se você for pegar e dar uma olhadinha aqui, né? Eu tenho tudo, tá ligado? Tudo, 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 tudo mesmo E hoje eu sei que, tipo assim, mano, o jogo já tá num estágio muito mais avançado Tem coisas que provavelmente eu nem entendo, ó, tipo Tem mais dois mundos aqui, onde eu nem tenho dinheiro, tipo, aqui pra gente poder ir é 300 trilhões Eu ainda tô na missão aqui do inferno, tá, mano? Tipo, eu tô com uns personagens que provavelmente devem estar bem fracos, né? Mas, mano, o negócio é o seguinte, família Eu tô querendo voltar, né, mano? Vou usar o Damage Boost aqui Eu tô querendo voltar a jogar o joguinho A voltar a aproveitar, né, mano? E, cara, eu tô com vontade de trazer outros jogos pra vocês, né, velho? Porque, tipo assim, na época que eu tinha parado Anime Fighters Tipo assim, mano, eu só tava jogando Anime Fighters, então, tipo assim, né? Eu já falei pra vocês que, ultimamente, eu quero ficar trazendo outros jogos Ao invés de, tipo assim, só trazer, né, mano? Nossa, que susto Achei que isso aqui, aqui embaixo, aqui era um risco no meu monitor, velho Tipo, aí, parece que o monitor tá estragado Mas eu tinha dado essa pausinha, né? Tipo, tinha bem que, né? Daquele jeito E agora eu quero trazer outros jogos pra vocês E por isso que eu tô aqui com o Anime Fighters, né? É um simulador aí que muita gente curte Eu acho que é o mais jogado hoje, né, mano? Tipo, é o mais pá E, mano, eu tô bem sem personagem, tá ligado? Tipo, eu devo estar bem pra trás mesmo A rapaziada deve estar bem mais forte do que eu Isso é óbvio Até porque devem ter as missões aqui, mano Olha, deve ter missão aqui, né? A gente já tem... Mano, eu tenho mil horas de jogo, velho Star Breakdown, o que que é isso? Ah, tá, que susto Achei que, tipo, eu ia apagar tudo Mas mesmo assim eu cliquei Agora também tem até essas variedades, né? Tipo, aonde pode vir, tipo, o cara mais forte Um mais fraquinho Isso ajuda na hora de fazer missão, né, mano? Agora, tipo, na hora de farmar É um pouquinho... Tem essa também, né? Porque pode bugar toda hora Tudo no sistema na hora de farmar, né? Se você deixar ficar farmando Pode ser que, né, pegue um mais forte E que acabe, né, descoisando Ou pegue um mais fraco, enfim Mas, mano Como eu tô falando Eu nem tenho mais servidor, né? Tipo, a rapaziada antes jogava no meu servidor Eu tô num servidor de uma pessoa que eu tenho adicionado Mas tudo bem, né, mano? Mas, velho Eu queria mesmo dar uma olhada Até porque, mano Tem muita gente falando que o jogo tá bom Que o jogo, tipo assim, tá legal Eu meio que tinha dado uma enjoada Porque, tipo, o Anime Fighters Nada mais nada menos Que, tipo, você pega Farma Gira os personagens E acabou Mas não Parece que tem, tipo, umas coisas que estão legais Umas coisas, né Novas Que estão bem divertidas Eram essas coisas novas Que eu queria estar testando E tá vendo se realmente Tá divertido Que nem falaram pra mim Ou não, né? Mano, vamos aqui já E apertando Derrotando todo mundo Coisa linda Coisa fofa Isso é no Vral, 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 Vral A gente tá quase terminando Os Infernões Né? A missão Infernões Tem os outros ali pra gente derrotar Eu tô fazendo a missão, mano Porque como é que eu tô dando pouco dano? Eu tô, tipo, fracão Né? Eu acho que é melhor fazer isso mesmo Eu não sei se vale a pena juntar os 300 trilhões Pra poder, né O bom que eu concluo a missão aqui Já pra ganhar um ienzinho, né, mano Tem como esquipar Eu vou esquipar? Não vou Não vou Porque eu não tenho dinheiro Dá pra gente girar aqui Vamos ver o que vem Ó, veio mais um Legendary 181 Tá aí 34B Cara, eles tão dando mais Nossa, é verdade, né, mano Eles tão dando mais dano Que os meus outros Deixa eu equipar aqui o Mas eu lembro que na última vez Eu tinha feito cagaditos Vamos Nossa Senhora Meu time tá só o puro golpe, mano Meu Deus Agora faz sentido Nossa, eu tô Eu tô fraco, fraco, mano Qualquer personagem que eu pegar aqui Tá saindo melhor que o meu O ruim é que aqui é muita grana, né, mano Tipo, eu realmente precisaria farmar Muito Pra poder Mas eu acho que 24 horas Eu conseguiria pegar tudo de volta Vocês acham que 24 horas Farmando Eu conseguiria É... Alcançar O último mundo? Eu acredito que sim, mano Acredito que com um pouco de persistência aí A gente conseguiria A gente não tem nenhum 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 Místico desse mundo Então, tipo assim Se eu pegasse um Místico daqui Seria estouro Porque o bicho ia dar dano pra uma pega, né, véi Porque, tipo assim Eu tô fraco Porque eu tô sem grana Eu parei de farmar Eu tô pra trás E, mano Olha, tá Tipo, chegou até um trilhão de dano ali, mano Então, tipo assim Eu acho que a gente consegue ir longe Deixa eu pegar Ativar a maldadezinha aqui Pra ver quanto de dano a gente consegue chegar Vamos ver se funciona pra alguma coisa Eu sei que a gente chegou Ó, um trilhão Nossa, 1,4 trilhões de DPS Mano, é muita coisa, véi Muita coisa Bom que eu concluo essa missão aqui E eu ganho mais Yen ainda, né, mano Então, tipo assim, né Bom que a gente vai fazendo Ó, outro pequenininho Nossa, que bom, hein Tão ouvindo minhas preces Tentando me ajudar aqui E, nossa, a gente tá ganhando muito mais mono aí Derrotando esses Do que derrotando os infernos Que a gente tava derrotando O negócio vai ser isso, mano Eu vou ter que ficar, tipo, girando Pra poder pegar lendário Porque os lendários estão mais fortes Que os meus personagens Porque, tipo assim Olha o... Olha o Saitama ali, mano Ele tá, tipo, level 167 E ele tá fraquérrimo Tipo, tá ligado? Tá muito, muito fraco Eu vou aproveitar aqui Que eu tô dando bastante dano Eu vou aproveitar pra tentar dar uma farmada Eu não sei se vale a pena Eu tentar ir pro próximo mundo E tentar girar lá Até porque girar lá Vai ser muito caro E qualquer personagem hoje Que eu pego aqui Já vai me ajudar bastante Se eu pegar a Legendary Eu convenço a trocar Todo o meu time por Legendary E o pano depois Os meus outros personagens Tipo assim Eu preciso trocar, mano Eu tô bem desatualizado Eu tô com, tipo Os personagens Ainda da... Da... Da Hero City lá, mano Tipo, tô com o Saitama Tô com os personagens Que não tão fortes Então eu precisava trocar Esses personagens Que não tão fortes E também hoje eles não valem de nada, né? Porque antes Quando você acompanhava a atualização Você podia usar eles Pra tentar gerar um XP Pra, tipo Alguma coisinha, tá ligado? Então eles davam suporte Mas como eu tô bem longe, mano Tipo assim, né? Eu tô passando É vergonhites Mas eu acho que a gente Mano, eu acho que se a gente Focar em uma semaninha Uma semaninha não 24 horas farmando Eu acho que eu consigo Recuperar Eu acho que eu consigo Pegar até umas coisas Da hora aí Até porque Pelo que me falaram Não sei se isso é verdade Mas Aparentemente Tá tranquilo De você conseguir as coisas Não tá tão impossível Agora Se é verdade Eu já não sei Mas a gente precisa Testar aí o rolezinho Vamos lá Meus Saitaminhas Aproveitem Batam com força Tomilis Nossa senhora Foi forte aqui, hein? Nossa Deixa eu ir lá Dar uma girada, mano Deixa eu dar uma girada aqui Deixa eu dar uma giradinha aqui Nossa Peguei um shine ali Mas Né? Vamos Tem coisa boa Tem coisa boa? Nada, mano Tipo Esses daqui Não A gente A gente Upa ele Essa coisa é chique, hein? Nossa O meu balde aqui Ainda tá dando mais dano Que os outros Não, ali Ali é coisa de outro mundo Né, mano É, o meu aqui Já tá valendo mais a pena Já É, mas eu tô falando, mano Acho que tipo assim A gente farmando É, e isso que eu tô farmando Pelas missãozinhas, tá? Provavelmente o boss Vai dar mais Mais money ainda Tipo Eu tô fazendo as missões Porque as missões São importantes Pra gente poder ter Mais yen, né, mano? Porque quando a gente Ganha missão A gente ganha montaria E ganha mais yen Mas É bom a gente Fazer as coisas Cara, eu fiz a montaria Do evento que teve De Halloween? Eu fiz, né? Que é essa daqui Nossa, olha o tanto De montaria Que a gente nem fez A gente Nossa senhora Eu nem sei se é essa A gente tem que fazer Tudo isso Eu nem sei se eu fiz As outras Se eu pulei Cara, tô totalmente perdido Mano Eu tinha que Mano, recuperar Tudo Eu tô achando que Nossa, 350 trilhões Eu tô achando que Eu vou fazer esse desafio Eu vou marcar esse desafio Com vocês Eu vou tentar Em 24 horas Chegar no último mundo Onde eu terminei Todas as missões Onde eu vou deixar Tudo prontinho Tudo certo E Eu quero saber Se vocês me apoiam Nessa missão, né? Porque, mano Eu já falei Tipo assim A rapaziada Tem que dar uma oportunidade Pra outros jogos Porque a rapaziada Ainda tá muito nessa Tipo assim Ah Blocks Fruit Ah Blocks Fruit Ah Blocks Fruit Enfim E agora, né? Vamos de Itália Nossa 350 trilhões Esse vai me dar Uma graninha, hein? Nossa Esse aqui vai me dar Um money, hein? Esse aqui Tu vai me dar Um money Cara, eu tô achando Que eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar Isso aqui Pronto Nossa Agora o dano Agora o dano Vai vir bastante, hein? Ah Eu tenho que gastar Rapaziada Porque, mano Eu já tô tão atrás Que essas coisas aqui Poderiam me ajudar Né? Eu sei que seria melhor Se eu guardasse lá Pro finalzão Tal Mas eu acho que agora No começo Isso aqui vai me ajudar mais Vai fazer eu conseguir As coisas mais rápido Depois no futuro Aí a gente corre atrás Do outro E eu preciso logo Pegar o multiplicador de Yen Eu acho que vai pra 12.2 Tipo, é pequeno É, mas mano Já ajuda demais Eu tenho que ver ainda Nos outros mundos Se eu Se eu Se eu fiz todas as missões Que eu lembro Que eu acho que eu fiz Não sei Vamos ver aí Como é que vai ser O decorrer das coisas E como que a gente vai Né? Mas rapaziada É isso, mano Era aí Eu queria voltar E dizer isso pra vocês Né, mano A gente vai lutar Pelo Pelo Anime Fighters E eu quero ver Se vocês vão me acompanhar Nessa jornada Se a gente vai acompanhar Nisso junto Se vocês vão Me apoiar nesse retorno E eu quero ver Quem vai duvidar de mim Se a gente vai conseguir Ou não Mas é isso Tropa Tamo junto Like E tchau